Nossas Noites, de Kent Haroff. Kent Haroff era um autor norte-americano, já falecido. Esse foi o último trabalho que ele escreveu, um trabalho muito sensível, muito primoroso, que fala sobre a terceira idade. Inclusive, esse livro foi adaptado para um filme na Netflix chamado Nossas Noites, e inclusive foi estrelado pela Jane Fonda, uma atriz super conhecida. E, gente, que livraço. Livro que fala sobre a terceira idade, fala alguns problemas da terceira idade, e aqui fala sobre esse momento tão especial na vida de todo ser humano, que um dia vai chegar. Aqui conta a história de duas pessoas, o Eddie e o Louis. Ambos são vizinhos, e eles estão na terceira idade. Têm muitas coisas em comum. Estão na terceira idade, são viúvos, moram sozinhos, os filhos já são casados, já têm suas vidas. Então, eles se sentem só. E aí, a Eddie, que ela faz essa proposta para o Louis, eles não se conhecem assim, muito, profundamente. Eles vão se conhecendo. É o interessante desse livro que eles vão se conhecendo. Apesar de eles serem vizinhos, mas eles não têm aquele contato direto, eles só conhecem basicamente por vista ali. E até é interessante que o discurso do Louis, aqui no decorrer do livro, ele pergunta, Eddie, por que você me escolheu? Por que não poderia ser outra pessoa? Poderia ser outra pessoa qualquer, mas por que escolheu ele? E aí tem todos os argumentos bem interessantes. Esse livro aqui fala muito disso, fala sobre as questões, tem alguns pontos bem interessantes sobre o existencialismo, a gente pega ali algumas conversas deles sobre isso, e é muito interessante. É um livro simples, mas ao mesmo tempo profundo e muito emocionante em diversos momentos. Esse livro me chamou muito a atenção em diversos pontos. Primeiro, essa questão da terceira idade. Você chega à terceira idade e há uma espécie, a sociedade, a família, enfim, meio que infantiliza muito o idoso. E a gente percebe muito isso, sobretudo com a forma como os filhos tratam, sobretudo a filha de Luz. Até porque a comunidade onde eles moram é uma comunidade muito pequena, e todo mundo se conhece. E aí começa aquele falatório dizendo que Luz e Ed estão tendo um caso. E tem toda aquela coisa. E aí por que duas pessoas viúvas solteiras não podem ter um caso, não podem ter um romance só porque é da terceira idade e tem toda essa discussão. É muito tabu você na terceira idade ter uma relação sexual, você na terceira idade ter um novo amor depois de tudo que você viveu. Qual o problema disso? Então, o livro é permeado dessas discussões a respeito da vida, dos objetivos da vida. Eles falam umas coisas bem interessantes, umas frases de efeito bem legais, que é o tipo da coisa assim, estamos nessa idade, já passamos por muita coisa e não devemos nada a ninguém. E por que nós estamos nos escondendo? Em diversos momentos de nossas vidas, no passado, a gente se escondeu da sociedade por isso e por aquilo. Então tem inúmeras coisas que ambos vão contando no decorrer do livro. É bem interessante porque no início do livro, o que a gente percebe muito é que eles estão muito sós, se sentem muito solitários e querem acompanhar um do outro. A Ellie que toma essa iniciativa, ela chama o Luiz para dormir com ela todas as noites sem nenhum compromisso, só para ter uma companhia ali na cama para ajudar na questão do sono, que ela sofre de insônia e aí começa toda essa história, esse encantamento e a gente fica preso à história deles dois, que eles vão começar a narrar as histórias. Ambos perguntam uma coisa um do outro, falam sobre os conflitos no decorrer da vida, como foi que ela conheceu o marido, como foi a criação dos filhos, como foi o decorrer da vida até chegar ali. E aí a gente percebe, faz isso, tipo, a gente traz uma linha do tempo e a gente faz uma reflexão, uma auto-reflexão. Qual o objetivo da nossa vida? Quando a gente chegar a esse momento, o que a gente vai pensar? Será que a gente cumpriu a vida? de cumprirmos com todos os nossos objetivos? Será que a gente não deixou negligenciar algumas coisas? Será que muitas coisas que passaram foram coisas assim, que foram escolhas mal feitas? E por que a gente se importa tanto com o olhar dos outros? Por que a gente se importa tanto? E essa é a reflexão que mais assim me veio à mente quando eu estava lendo esse livro. Por quê? Porque ambos, eles falam muito... Por que os vizinhos ficam falando dele? A sociedade ali na cidade fica falando deles. Eles não têm nada a dever, não têm ali, são solteiros, viúvos. Só por questão da terceira idade? E a gente fica se perguntando por que a gente se importa tanto com a opinião das outras pessoas? Por que nós não vivemos nossas próprias vidas, né? E tem todo esse discurso e tem alguns pontos existencialistas que falam sobre morte, falam sobre doença, falam sobre depressão, falam sobre insônia, solidão. Gente, é muito interessante esse livro. É um livro que nos faz refletir, que nos faz pensar sobre a vida. Dá pra fazer, assim, um panorama, né? Gente, ao ler esse livro, o que mais me veio à mente foi o panorama da minha vida. Eu cheguei até aqui. E o que eu fiz de tão interessante? O que eu fiz pra ajudar as outras pessoas? O que eu fiz pra mim mesmo? Será que eu me importo muito com as outras pessoas, a respeito da opinião das outras pessoas? A opinião de como elas vão me ver? Entendeu? Tem tudo isso. E, às vezes, essa preocupação que a gente tem com o que as pessoas vão pensar da gente, às vezes, isso impede nosso crescimento, né? Então, veio isso na minha mente ao ler esse livro, mas é um livro encantador. A história desses dois é uma história de aprendizado, é uma história extremamente... Não é uma história contundente, não é uma história glamurosa, é uma história simples de duas pessoas que passaram por quase tudo nessa vida, estão ali na terceira idade, né? Chegou ali, acho que na faixa dos seus 70 anos, já passou por muitas coisas, já teve filhos, os filhos já estão casados, arranjados, e agora estão lidando com a solidão. Por quê? Porque perderam seus amores, porque faleceram suas esposas, seus esposos, e agora lidar com a solidão, lidar com isso. E essa questão, né, de ter um novo amor, de ter um novo companheiro na terceira idade, de pensar sobre um relacionamento, por exemplo, sexual, enfim, tem todo esse tabu. Quando a gente chega e pensa essa questão da terceira idade, a gente pensa muito nessa questão da infantilização do idoso, claro que o idoso fica mais fragilizado, mas ele é um adulto, ele tem os sentimentos, ele precisa viver, e às vezes, essa solidão acaba adoecendo ele. Então, isso, a EDI, e o Luz vai nos ensinar de forma extremamente doce, delicada, é um livro muito lindo, um dos melhores que eu li esse ano, é sério, gostei demais. E é essa a minha análise do calor do momento de Nossas Noites, do Kent Haruf. Leiam, gente, esse livro, é sério, leiam. Se você já leu, comenta aqui embaixo para saber a opinião de você que leu. E esse é mais um livro do meu desafio 30x30. Neste mês de junho, eu estou lendo o livro, estou lendo o livro por dia, durante 30 dias, e postando vídeo no final do dia, à noite, sobre minha análise. Uma análise não tão profunda, uma análise mais do calor do momento, que é isso que eu falei desde o início. Eu quero exatamente fazer um retrato da minha impressão assim que eu termino o livro, para saber o que eu achei dele ali. Sabe aquela impressão que quando você fecha a última página do livro e diz, caramba, que livro é esse? Estou embatado. E aquela impressão, aquele retrato, que é isso que eu quero tirar e trazer aqui, nessas análises, tá? Então, leiam nossas noites. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha. Não se esquece de se inscrever no canal e ative as notificações lá no sininho para receber, porque tem vídeo aqui todos os dias durante esse mês de junho. Fiquem ligados, porque tem muita coisa aí, tem muita coisa por vir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Cheio. Tchau.